E essa é a máquina que o nosso amigo Rafael comprou e irá levar para Araraquara. A nota fiscal foi emitida dia 17 do 1, 11 e 32, segunda-feira. Não tem jeito melhor de começar a semana. Olha a máquina que o nosso amigo comprou. Oriente Poseidon 2021. Um relógio dive watch automático, 300 metros, coroa rosqueada na posição de 3 horas, calendário duplo com dois idiomas, inglês e português. Ele tem um bezel feito em cerâmica com 90 cliques, pulseira extra sendo a principal em aço inoxidável e duas extras em silicone. Vem com a chave cestavada para troca e também o jogo de parafusos sobressalentes. É um belo relógio. Nosso amigo já pediu para ir com a pulseira em silicone azul. Assim foi feito. Muito obrigado por escolher a Relojoaria JJ, sabendo que você tem muitas opções pelo caminho. Te agradeço de coração por reconhecer o nosso trabalho e parabéns pela escolha do modelo. Realmente é uma bela joia. Um forte abraço, meu amigo. Mais uma nota fiscal emitida. Essa foi emitida dia 17 do 1, 11 e 14. Enviaremos esse relógio para o nosso amigo Pedro Lucas, lá de Teresina, Piauí. Esse vai para longe de São Paulo, hein? Esse relógio Oriente, todo construído em aço inoxidável. É um modelo de entrada da Oriente com custo-benefício excelente. Esse relógio custa R$ 278, tem um calendário posicionado às 3 horas, case back rosqueado. Ele é todo feito em aço. Um belíssimo relógio. Olha os elos. Uns elos muito bem conectados. O fecho é do tipo deployant, assinado pela marca, acionado por botões laterais. Resistente à água até 5 atmosferas. Pode ser utilizado na piscina para banhos ocasionais. Então, é um belo relógio com excelente custo-benefício. Parabéns pela compra, Pedro. Em breve essa máquina estará aí contigo. Enviaremos esse digno e notável relógio Seiko para o nosso amigo José, lá em São Luís do Maranhão. Ele adquiriu esse belo Seiko que tem o vidro feito em cristal mineral Harlex. Um vidro com tratamento especial feito pela Seiko. Um relógio que é todo construído em aço inoxidável. Tem esse banho misto, mesclando as cores dourado com prata. Calendário duplo na posição de 3 horas. 21 rubis. O case back dele é aparente. Exibe as engrenagens do mecanismo em ação. O feixe é do tipo deployant, assinado pela marca, acionado por botões laterais. Que máquina belíssima, Sr. José. Parabéns por essa conquista. Em breve essa máquina estará em suas mãos. A nota fiscal foi emitida dia 18 do 1 às 5h44 da manhã. Porque aqui na Relojoaria JJ a gente acorda cedo. Um forte abraço, meu amigo. E vejam só a máquina que o seu Aloysio escolheu. Relógio Citizen Automático. Um relógio que tem um calendário duplo. É todo construído em aço inoxidável. Esse calendário duplo é em dois idiomas. Inglês e espanhol. Um calendário que tem um câmbio rápido. Esse relógio tem enrolamento manual da corda através da coroa. É um relógio que transmite sobriedade e elegância. A tampa posterior é rosqueada. Esse relógio suporta até 50 metros na água. Fecho do tipo Deployant. Uma pulseira com polimento acetinado e polido em cada elo. Realmente é um relógio muito elegante. A nota fiscal foi emitida no dia 18 do 1 às 5h43 da manhã. Já boa tão dos Guararapes que aguarde que o seu Aloysio vai chegar com uma bela máquina. Parabéns, meu amigo. Um forte abraço. Iniciamos essa quarta-feira com mais um envio desse relógio Seiko. A nota fiscal foi emitida dia 19 do 1 às 8h16 da manhã. Enviaremos para o nosso amigo Giovanni esse relógio Seiko 5. Um relógio que tem um mostrador fantástico. O vidro é feito em cristal mineral. Calendário duplo na posição de 3 horas. Indexes aplicados no mostrador. Ele tem 21 rubis. É um relógio automático. Tem a coroa posicionada às 4 horas. E a caixa com 37 milímetros. É um relógio bem conservador. Com estilo clássico. O fundo é rosqueado. Em cristal aparente. Exibe as engrenagens do mecanismo. Parabéns pela máquina, seu Giovanni. Em breve estará aí contigo em seu pulso. Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. Relogioaria JJ é gratidão, meu amigo. Mais um relógio Diver vendido aqui na Relogioaria JJ. Dessa vez foi esse Oriente Solartec. Um relógio excepcional. 200 metros. Que é movido a luz solar ou luz artificial. Ele tem um calendário duplo na posição de 3 horas em dois idiomas. Em inglês e espanhol. Coroa rosqueada na posição de 3 horas também. Assinada pela marca. O case back também é rosqueado, feito em aço. O fecho é do tipo Diver. É o modelo All Black. Muito legível em ambientes escuros. Esse relógio é um espetáculo. Fora o preço dele. É um relógio que custa R$ 798. Ele tem um excelente custo-benefício pelo que lhe oferece. E ele vai para o Rio Grande do Sul, para o nosso amigo Vanderlei. A nota fiscal foi emitida dia 19 do 1 às 11 e 10 da manhã. Parabéns pela compra, meu amigo. Você tem um belo gosto. Um forte abraço. E a nossa quinta-feira começa com o envio de um relógio Seiko 5 Sports. A nota fiscal foi emitida dia 20 do 1 às 7 e 13 da manhã. Enviaremos esse relógio para Araxá, Minas Gerais, para o nosso amigo Rodrigo. Vejam só o Seiko 5 Sports que ele adquiriu. Um belo relógio com uma caixa de 40mm. Lumibrate nos ponteiros e nos indexes. Calendário duplo na posição de 3 horas. Coroa posicionada às 4 horas. Um relógio que é construído todo em aço inoxidável. Conta com caseback aparente, exibindo as engrenagens do mecanismo. O fecho é do tipo Diver, assinado pela marca, acionado por botões laterais, pulseira com elos sólidos e muito bem construídos. Parabéns pela escolha, Rodrigo. Você foi muito feliz em escolher esse relógio. Obrigado por confiar na Relojoaria JJ. Um forte abraço, meu amigo. Fala, senhores. E para começar essa sexta-feira de forma esplendorosa, olha só o relógio que nós enviaremos para o nosso amigo Denilson, lá de Manaus. Esse amigo já acompanha o nosso trabalho há algum tempo, valoriza muito o nosso trabalho. Tenho somente a agradecer ele. E ele adquiriu esse relógio conosco. Estaremos enviando hoje para ele. A nota fiscal foi emitida dia 21 do 1 às 7h20 da manhã. Esse Oriente Open Heart estará chegando em Manaus em breve, Denilson. Muito obrigado pela confiança que você depositou na nossa empresa. Muito obrigado pelas palavras positivas que você sempre refere à nossa empresa. Tenho somente a te agradecer. É uma imensa honra poder vender esse relógio para você. Um forte abraço, meu amigo. Que o Criador do Universo te abençoe grandemente. E a sexta-feira segue movimentada aqui na Relogioaria JJ. Olha só o relógio Seiko 5 Sports que o nosso amigo André do Rio de Janeiro acaba de adquirir. Esse modelo é fascinante. É um relógio com 42,5 milímetros de caixa, coroa posicionada às 4 horas, calendário duplo em dois idiomas, inglês e português, um mostrador diferenciado, indexes e ponteiros com lumibrate. O vidro que cobre esse relógio é feito em cristal mineral Harlex. A pulseira é pulseira nato. O fundo em cristal aparente exibe as engrenagens do mecanismo em ação. É um relógio resistente à água até 100 metros. Parabéns pela escolha do modelo, meu amigo. A nota fiscal do André foi emitida dia 21 de 1 às 13h19. Obrigado por confiar na relogioariajj.com.br. Em breve essa máquina estará contigo, meu amigo.